E aí galera, beleza? Vamos aqui pra final do torneio do 5 contra 5, dia 12 de setembro de 2015. Tamo aqui, eu e esses vagabundos aqui. O OG tá aí, Cadley, OG. Se apresenta aí galera, vocês aí. Falam oi. Opa galera, falei aí que mais. Olha, pra agora aí, eu te perdemos, borraremos. Vou dar pra vocês também. O Cafai não quer falar. Assistam aí no Sensei carregando o time aí. Ó, vocês estão escutando. Eu vou botar replay! Eu vou botar replay nisso. Assista aí no Sensei carregando o time. Eu quero que você carregue, viu seu filho da puta. Você vai ver agora se você não carregar. Eu vou tirar a onda, eu vou fazer um montagem com o time carregando o time assim. Eu tenho que estar aqui ó agora. Galera, estamos bem vagabundos. Hoje vai ser um dia cruel para a Demons. Apesar do time lá, ele tá meia boca, né? Nós confiamos no nosso potencial. Só que estamos vagabundos ao extremo. Eu, o Ino e o Cafai estamos furidos. O Magno, ele gosta de se matar. Ele tem um... Um... Um jeito que gosta de... Tá falando o Ino agora? Quando ele vê uma bomba, ele vai para trás da bomba. É o Ino que vai, né? O Magno só gosta de correr atrás dos outros quando não precisa. Parece aquele cachorro. Passa o cachorro na rua, vê um carro. Sai correndo virado com o cara que nem sabia. O OG, eu não tenho o que falar. O OG é um burro de merda mesmo. Não, o OG tem muita problema falar. Tem coisa que não sabe dizer aí. OG, defenda-se. O OG é um burro de merda mesmo. O OG é um burro de merda. O OG é um burro de merda. O OG é um burro de merda. Todo mundo está muito fur. Como é a situação, né, gente? Eu estou de M16 e P90. Eu estou de P90 fur. Mas eu não estou. Eu estou só de P90. É, só jogar P90. Não jogar de M16 não, que é bastante. Mas esse mapa não... Vamos ver jogar de sniper. Tem uma bicha dessa aqui também, ó. Dessa bichona aqui também, ó. Só aquela no seu... Olha o tamanho da bicha, meu amigo. Aqui ela cospe bala, meu amigo. Não é brincadeira, não. Cospe bala. Só não mata. Cospe bala, rapaz. Só não mata. Não mata não, é? OG é teu Pokémon, é? Olha... KaFly the best. É. É, ele é meu Pokémon Pikachu. KaFly, KaFly. Agora que eu percebi. KaFly, tu é uma cópia minha, KaFly. Até nisso, KaFly. Não é uma cópia minha, KaFly. Até nisso, tu me copia, KaFly. Tu era branco. Tu era branco no mar. Tu era branco. Não bota aí, né? Não. Não, não. Não, não. Essa aqui é... Essa aqui é a original, pô. Não tem não, bota não. Essa é a original, que vem no chá mesmo. É porque eu troco. É porque tem dois modos que vai escolher lá. É. Essa aí, ó. A do OG aí. Essa é a do Win, no caso. A minha é a do OG. Vamos lá. Vamos comparar aqui os KD. O Magnum, ele perde pra caralho. Misericórdia. 2.200 vitórias pra 1.472 derrotas. Meu Deus do Senhor. Mas deixa eu ver aqui, ó. Cê tem... Ah, pior que cê tem Pocahontas. Ah, cê tem Pocahontas. Cê tem Pocahontas. Cê tem Pocahontas. Eu não fujo. Eu não fujo. Eu só fujo se tiver lagado ao extremo. Aí eu não aguento. Não, foda-se. Vou sair da sala. Eu só saio da sala se... Alguém me chamar pra jogar outra coisa. Vip. Ou no pessoal mesmo agora. Vip. Dá derrota. Dá derrota aqui também. Dá derrota. Tem um jeito aqui. A única diferença do VIP daqui pro NA. É porque no NA você pode quicar o VIP. Aqui você não quica não. É que nem o Mars. É. É. Pique. Olha o hack. Tira o hack já. Olha o hack aí. Olha o hack aí. O hack tem 483 retiros. É. Por que será? É. Por que será? Minha avó te aperta. Não. Não, não. Não, não. Fala, mijão. O Dragoa vai mijar. Tá ligado, né? Já vi quando perder. Toda vez que o Dragoa diz que vai mijar antes de uma partida o cara perde. Putz. Aia, lembrando a cara. Voltei! Voltei! Eita pronto ta pronto aí pra criar Bota todo mundo pronto aí pra criar pressão. Perspective. Perspective ali. Aí eles ficam aí. É 10 minutos, é 10 minutos que eles tem, minha amiga, é 10 minutinhos, vai contando aí Vai, conta aí, ó, gente Quem tá contando? Tu que não é Tô contando já Olha lá, olha o outro Esse animal de teta é BR Quem? Esse face é BR ou o que é? Ele é espanholito? Não, ele é espanholito, meu amigo Espanholito, né, filho É espanholito Eu quero o OG e o Magno na B Inu, Caflai, vem tudo comigo, viu? Vocês vão entrar, um fica em cima, naquela parte da escadaria Eu vou pra A, eu entro na A e fico lá, tá ligado? Se por acaso eu ver, eu grito lá, tá ligado? Porque sempre eu vou ficar virando, não tiver mais lugar Se por acaso eu gritar, quer dizer que não preciso de ajuda Eu vou com o Lank Mas eu e o Lank Caflai, tu fica na perfumaria, viu? Por favor, perfumaria Bota a P90Z e segura o dedo Não, vou tentar Não ruxa atrás Não ruxa atrás Não ruxa atrás Casal beta de ano, isso aí, viu, Caflai? Magno, Magno Tu cobra uma posição Aquela posição, tá ligado? Que fica a escadaria e o beco, tá ligado? Que dá pra sorveteria, tá ligado? Ok Ali, tu fica ali, tá ligado? Eu quero um Lank, se tem um Lank Fala o seguinte, deixa o OG na B, sozinho na B E fica cobrindo o meio, tá ligado? Meio, naquela parte da... Eu vou ficar no meio Vamos ruxa a B, pô Vamos ruxa a B, pô Vou ficar no meio Não, tem que ficar alguém em cima, pô Em cima é melhor O certo é ficar um no A Um na perfumaria Um em cima e do na B É, pô, biblioteca ali, tá ligado? Aquela parte da biblioteca Um, ó, um A Um A Um perfumaria Um em cima e do no B Exato Aqui, o OG tá me perguntando Se vai eu e ele pela B É, vai, vai, vai Se os caras amarecerem lá, você espera a gente chegar Se jogar a bomba, se jogar a bomba Não pule em cima, não Naquela hora que eu morri Foi minha Claymore que me traiu por causa do lag Pô, é sério, eu teleportei Eu teleportei quando eu vi o Minha Claymore, foi Eu ia jogar a bomba Eu passei do lado da minha Claymore Eu pensei que não ia matar E matou Nunca mais planto Claymore daquele jeito Vou plantar ele todo errado agora Só pra foder os caras ali Na outra entrada Eu quero caixa, meu gente Bora lá Eu quero caixa Eu quero caixa Vai, manda aí a Mandaria que eu peço Pergunta No caso eu vou pela Pelo B ali Eu fico na parte de cima Na escadaria E o OG fica embaixo Você vai ficar embaixo Tá ligado naquela partizinha Que dá pra ficar olhando Tanto o meio Como o beco Que dá a sorveteria Não tem? Que os sniper gostam de ficar ali Tá ligado? Exatamente ali que você vai ficar Por quê? Você vai cobrir Esse bequinho Que o pessoal gosta de rushar Pra pegar todo mundo por trás E em cima Que é o OG Na hora que o OG grita A história de Estou me comendo Aí tu vai ajudar ele lá Não, beleza Naquela parte Ele pede a escadaria ali Olhando a sorveteria É, tu fica subindo e descendo Subindo e descendo Não confia muito no OG não Que o OG é meio Meio retardadozinho Ele vai deixar vazar Ele vai avisar os caras Como se tiver tudo em cima da bunda dele Ele vai avisar Ah, tô aqui me comendo Na questão Quando a gente for plantar Como é que faz? A gente vai rushar pelo B também? Ou vai todo mundo junto? Quando a gente for plantar A gente vai rushar todo mundo junto A gente vai sempre puxar Pra ir pro A Vai pro A Cada um vai pra um lado do A E começa a criar um cabaré Confusão Vendo onde é que tá Porque o B É o lado mais difícil Que tem Porque é muito aberto Aí se eles tiverem 2 a 3 Eles vão fuzilar E os caras é tudo VIP Os caras é tudo VIP Na certa tem cash E vão jogar T O A é o mais difícil De jogar T O A é o mais difícil De jogar Tipo, a gente vai pra B Uma hora vai pra A Uma hora vai pra B Que o ideal é oscilar mesmo Quando for pra B Quando for pra B 3 por cima e 3 por baixo Eu acho melhor É, 3 por cima não Eu acho que é 3 por baixo 2 por cima 3 por baixo 3 por baixo 2 por cima 1 vai pra Paradaise 1 vai pela parte da biblioteca Cortando pela passarela E os 3 por baixo Tá ligado? Eu geralmente rujo Paradaise Deixa o Paradaise comigo Porque Paradaise requer mais habilidade Mas meu coração me diz que eu Não é 10 minutos Já passou 10 minutos já Já não Passou 7 minutos E aí, mas tem essa regra ainda? 10 minutos pra começar, supô? Olha o Winters O moleque quase me bateu Porque tem negócio sozinho aqui É porque a gente podia começar Tá ligado? De fodear uma deles Cara, parece que o cara Tem o dia todo Pra ficar aqui esperando Olha na cara deles É horrível, velho Ele é muito desorganizado Essas coisas Olha no meu vídeo já tá dando 12 minutos aqui 12 minutos E nada de jogo ainda Cara, ele tá revisando o ACP Oxe, de novo Passar 1 hora e meia revisando o ACP E vamos revisar de novo 1 minutos 1 minutos 1 minutos Aí ele bota 1 minuto 1 minuto É o Gênero 1 minuto É o Gênero Gênero, sou banido Ixi Já tá ingressando Já tá ingressando Que falta 1, já falta 1 minuto Tem chance, já tá ingressando Listo A cara ainda veio avisar A cara ainda tem algum amigo Do outro lado, é? Que que é isso? Olha, eles tão vindo aí Viu? Não conta não Tão vindo aí Como é que é isso aí? Como é que é isso? Eu vou botar nessa parte Uma musiquinha de elevador Música Grandir, coupable Accuser le poids de l'âge Sentir la vague Détruir Sur son passage L'envie D'être sage Se sentir Irreprochable Crier Sa rage O reforço dele O melhor do teu Chegou agora Bora, gente, dá o quê? E é isso, galera Beleza, meus galeras Boa sorte a todos Por favor, trabalhem em equipe Não roxem só Eu sei que tá fácil Eu sei que o filho deles é meio meia-buca Mas vamos humilhar Eu quero um jogo bonito Vamos perder Vamos correr Se perder Eu derrete o clã Vai ficar feio, hein Eu vou até botar repetir aqui Repete Se perder Eu derrete o clã Mesmo estratégia Mesmo estratégia Sem, sem, sem desespero Eu tô no lag do caralho aqui Tô gravando Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Vem, 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 tá aqui Tudo lá, tudo lá Cuidado, não vem não, não vem não, não vem não Atenção lá Ojei, 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 ojei Já viram, já viram a gente Vá, vai pra tu pá, 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 todo mundo pá agora, pá Pra, todo mundo pá Vou plantar, vou plantar Planta, planta, planta Vai, 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 planta, 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 planta Vamos nos proteger aí Lino, fica aí de embaixo Do outro lado, bum Aí em cima, aí fica, fica aí em cima, vai Fica aí em cima, fica aí em cima, fica aí em cima Boa, segura, só segura Aqui ó Fica camperando, campera Cafly, fica lá, fica lá dentro Fica Só campera, pô, não sai não, Cafly Sai não, não vai não Não vai não, sua zanta Não vai não Cafly, fica quieto Aqui ó, pé ali ó Vazou pé da minigun É, 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 é É, é, é A gente tá na morra, vai depois a... Ih, matou os caras Esqueci da que caiu Ah, 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 o Gelli meu desconectado servidor Já era, o Haku Não tem um se matou Campera, menos estratégia Não, Cafly, tu cria a preta, não Não, ele tirou alto Tá tudo aí, tá tudo desse lado aí, viu Ah, foi que tirou o trestinho Eu vou puxar pra aqui. Pô, velho, demorou demais pra avisar, pô. Por que tu não veio comigo, hein? Por que tu não viu? Calma, galera. Campera, porra! Campera, pelo amor de Deus, Campera! Campera, Campera, Campera! Não, Campera! Segura no ar! Eu estou no ar lá! Olha lá, Magno, vem pro ar! Tá indo, tá indo, vai lá rápido! Já estou aqui, tá? Boa, boa, boa! Isso aí! Achei que ele deixou no chão! Esse burro mesmo! Vai pro ar, pro ar! Vou por cima, vou cortar por cima. Vai pro bar com vocês! Fala, 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 fala Fala, fala, fala Cobra, meu tio Fio na caixa Aqui Ok A caixa foi planejada Um minuto restante Quase que papo Botou a Clay, botou a Clay lá Vou botar, botar Já colocou um ali Deixa a Clay aí Que eles já agacharam a boca dele Eu tô na perfumaria Tá aqui em cima, tá aqui em cima Tá descendo a escadaria aí Arroba, arroba, arroba Cuidado, dragão, atrás tu e atrás Não, aqui não Atrás, vai Tá comigo, morri, morri na escada É, 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 é É meu, é meu Deixa aí Tá aí Tá comado, tá comado Tá fora, marca Cuidado, tá ligado Bate Mano, muito pro Aí está mandando, escuta, manda Vem, vem, vem Pare, 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 corre, corre Não, vai, pare Não, vai, pare Não achei ninguém Tá no chão, velho Tá no chão, avisava Vem, chate Vem, chate Aqui ó, no B Tem 3 aqui ó Vai, tu indo pra E Tem B Tem 3 no B Morrer na escadaria Nossa, caixou os 3 Pule-me queimão Pule-me queimão Pule-me queimão Pule-me agora Pule-me agora Pule-me agora Pule-me 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 queimão queimão Valeu, acabou Caraca, é Caraca, é Caraca, é Caraca, é Aí embaixo, tu Aí tu indo, atrás tu indo Volta, volta, ataque, ataque aqui na A Na A, na B Tá bom, bom Desce na parede Desce na parede Desce na parede Não Aí Nooo, eu tô indo, voando, velho Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe E agora É o dragão Ei, eu não tirei vídeo O que é que eu tirei foto, era? Só é o screenshot Não tire se me passou Põe, põe, põe Põe, põe, põe Vou tirar, vou finalizar o vídeo E vou tirar logo É galera, então é isso Acabou Aqui, valeuzão A diversão garantida Eu vou finalizar o vídeo aqui Porque o OG precisa de um vento Valeu atha Mosel Julie geh Põe